Fala galera, beleza? Essa aqui vai ser mais uma das nossas da nossa aula do curso de Hebraico e nessa aula aqui eu preparei duas letras pra gente começar a estudar um pouquinho elas e a letra que a gente vai aprender hoje é a letra rei e a letra vave. Então, pra gente não perder muito tempo, antes de eu começar a aula, já faz aquilo que eu sempre te peço, vai lá no seu quarto, pega o caderninho e vamos escrever essas letras juntas. Então, a primeira letra que a gente vai ver nessa aula é a letra rei. Eu vou mostrar ela na lousa, como que ela é escrita e aí depois você escreve aí também no seu caderno. Então, a letra que eu preparei hoje são duas. Vamos aprender a primeira aqui. A primeira letra então é a letra rei. A letra rei ela escreve assim ó, sobe e corta. uma observação que essa letra ela não vai escrever ela inteira. Você não pode fechar ela aqui ó. A letra rei ela sobe um pedacinho pequenininho. Então, vamos fazer mais uma vez ela aqui ó. Ó, vem reto. Vem reto. Desce. E depois faz uma uma pontinha aqui ó. Essa é a letra rei. Então assim, eu vou mostrar ela agora aqui na TV como que como que ela é impressa no computador. Então, no computador você vai ver essa letra impressa dessa forma que está vendo no telão. E uma observação sobre essa letra é o som dela. é, o som dela não vai ser como o o H mudo. Ele é um H um pouquinho mais pirado. Então, essa letra aqui, o rei ela é o que vale ao H. E a pronúncia dela ela é uma pronúncia mais pirada tipo hotel em inglês. Hotel. É ró. Vem lá na garganta. Hotel. Então, a pronúncia dessa letra ela é uma pronúncia um pouquinho diferente. Ela não é mudo igual na letra português que é o H no português. É, ela é um pouquinho diferente. Eu aconselho que você pare o vídeo aí um pouco. É, vai ouvir uma música em hebraico. Eu vou deixar até alguns links na descrição de algumas músicas em hebraico. E aí você consegue ver a diferença. Ele é um hotel. Hotel. Você que fala um pouquinho de inglês aí você já está acostumado um pouquinho mais com esse H. Ele é um H mais inspirado na garganta. É, beleza? Vamos ver um versículo agora. Um versículo com alguma palavra que usa essa letra. Vamos olhar aqui na nossa tela. O versículo que eu preparei para a gente estudar é Isaías capítulo 2 e versículo 3. A palavra que eu destaquei é a palavra monte. Então a palavra que a gente vai estudar é a palavra monte. Vamos escrever a palavra monte aqui, na lousa. Monte em hebraico. Como que escreve? ó, a letra rei. Vamos fazer aqui, ó. Ó, um desce mais um aqui. Lembrando que você não pode fechar porque se você fechar aí vira uma outra letra. Aí vira o rete. E a letra que a gente vai aprender agora não é o rete. Então a gente corta aqui, ó. A letra rei. A letra rei, então. Vai escrever monte. A gente vai pôr um a aqui e a gente vai pôr um r. Aqui a gente escreveu a palavra rar. que é igual a monte. Então vamos de novo lá. Vamos de novo. Vamos ler essa palavra aqui, ó. Rei a ra e o r har 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 em hebraico significa monte. tranquilo? Então, assim, a gente consegue já perceber em pouquíssimas aulas que a gente já está conseguindo a ler, a gente já está conseguindo a transliterar e algumas palavras até traduzir. Então é assim que escreve a palavra monte na Bíblia. Agora eu vou mostrar na tela de vocês aí, aqui na nossa TV, só para você ver como que essa letra ela é escrita na Bíblia. Então a palavra monte na Bíblia você vai encontrar impressa dessa forma. Har é... vamos conhecer mais uma palavra agora. Antes da gente ir para a próxima palavra, vamos escrever de novo. Vamos... a gente fixar bem mesmo. Mais uma vez. Ó... a palavra... a letra que a gente está estudando é o rei. Rei. Algumas pessoas pronunciam o rei, outras pessoas pronunciam o rei. Como a gente vai seguir o que está naquele livro que eu apresentei na primeira aula, a pronúncia para nós vai ser rei. E como que ela escreve o rei? Ó... um... dois... e três. Vamos agora escrever a palavra de novo. Monte. Ó... um... dois... e três. Aqui a gente escreveu H-A-Rá e o R no final. O R vocês não viram ainda, mas vocês já aprenderam como escreve, porque a gente já viu algumas palavras que a gente escreveu ela. então aqui está escrito H-A-Rá R no final, Har. Har. Har em hebraico significa monte. Então a gente já conseguiu aprender e escrever a palavra monte em hebraico utilizando a letra rei. Vamos aprender agora mais uma letra. Para essa próxima letra, na verdade não vai ser uma próxima letra. Na verdade a gente vai ver mais uma palavra com essa letra. Essa próxima palavra é... eu vou pedir para que você se segure um pouco aí, porque essa palavra aqui, para quem gosta de teologia bíblica, vai entender, vai gostar bastante dela. A próxima palavra que eu separei é a palavra tenda. Tenda. Vamos ler um versículo que tem a palavra tenda. e consagrarei a tenda da congregação e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Êxodo capítulo 29. Então a palavra que eu separei é a palavra tenda. A palavra tenda em hebraico também utiliza a letra rei. Uma curiosidade legal sobre a tenda, na Bíblia de vocês deve estar traduzido como tenda da congregação. O que é a tenda da congregação? É onde o Senhor se revelava ao seu povo. Então como que escreve tenda em hebraico? Vamos escrever tenda em hebraico aqui. Vamos lá. A primeira letra é o Aleph. Essas letras vocês já aprenderam. Essa é a letra Aleph. A segunda letra é o rei. Vocês acabaram de aprender ela. E a terceira letra é o Lamed, que é o L. aqui está escrito horreiro, que significa tenda. Aqui tem um outro ser. Aqui tem um E. Então como que é tenda em hebraico? Horreiro. Horreiro. Não é o réu. Não é o réu. Se você estiver pronunciando horreiro, está errado. Então tenda em hebraico é o quê? Horreiro. Horreiro. Aqui faltou um pontinho. Horreiro. Então vamos aqui ler de novo. Vamos ler aqui de novo. Vamos ler aqui de novo. O Aleph ele não tem som. O Aleph ele pode ser o A, ele pode ser o I, ele pode ser o E, ele pode ser o O, ele pode ser o U. Então, aqui esse pontinho aqui fez com que esse Aleph se tornasse um O. Então o que está escrito aqui? O. O. H e o E. Rê. E o L. Horreiro. Horreiro. Então a palavra que a gente aprendeu é horreiro. O que é horreiro em hebraico? Tenda. Beleza? Agora vai vir aqui um grande mistério bíblico. Para você que gosta bastante da Bíblia, você vai entender sobre isso. Essa letra aqui, o rei, a letra rei em hebraico, a letra rei significa revelado. Revelado. A letra Aleph significa força. E a letra L, o lâmide, significa conduz, cajado. Cajado. Então vamos olhar agora a palavra horreiro. Aqui significa força. Aqui significa revelado. E aqui significa cajado. Então o que significa a palavra horreiro em hebraico? Deus revelado. Então o que é a palavra tenda da congregação em hebraico? Deus revelado. É onde Deus se revelava para o seu povo. Na onde que era? na tenda da congregação. Então aqui a palavra Deus. Aqui a palavra Deus em hebraico, que é el ou el. A palavra Deus em hebraico, aí no meio das duas letras, existe o rei, que significa revelado. Então onde Deus se revelava? Na tenda da congregação. Espero que você tenha entendido essa parte. Então onde Deus se revela? Através da tenda da congregação. Vamos ver agora a próxima palavra, a próxima letra que a gente vai estudar. A próxima letra é a letra Vav. Eu vou pôr na tela aqui de vocês, para vocês darem uma olhada como que essa letra é impressa. A letra Vav, ela significa prego. E vamos dar uma olhada aqui então na letra Vav. Eu vou escrever na lousa aqui para vocês verem como que ela é. A letra Vav, ela é assim ó. Deixa eu escrever ela aqui. Vav. Como que é o Vav em hebraico? Olha que simples. Ela vem um pouquinho e desce. De novo. Ela vem um pouquinho e desce. O Vav, ele não vem até o finalzinho. Porque se ele vier até o finalzinho, já é uma outra letra. Então o Vav, ele é só um pedacinho. Vamos escrever mais uma vez aqui o Vav. vem um pedacinho e desce. Essa é a letra Vav. A letra Vav, ela também pode ser o O e ela também pode se tornar o U. Vamos dar um exemplo aqui ó. A letra Vav. Se eu pôr aqui um pontinho em cima, aí ele vira o O. Se eu pôr um pontinho aqui no meio, aí ele vira o U. Se eu não pôr nada nela, aí ela tem o som de V. Se eu fizer só assim ó, aí ela tem o som de V. Então essa é a letra Vav. A gente vai ter uma aula, a gente vai ter uma aula depois só para falar sobre o Vav. Porque o Vav tem as conjunções na língua portuguesa, também é semelhante ao no hebraico. Conjunções, a gente vai usar a letra Vav. Então a gente vai ter uma aula depois só para falar sobre o Vav. Vamos conhecer uma palavra aqui, um versículo, que usa a letra Vav. O versículo que eu escolhi está lá em Hebreus, capítulo 11, e versículo 25. A palavra que eu peguei para a gente estudar chama preferindo. Preferindo. Vamos escrever aqui então a palavra em hebraico? Preferir. Vamos então conhecer uma palavra com a letra Vav. A palavra que eu escolhi é preferir. Preferir. Vamos lá. Uma palavra com a letra Vav. Aleph. Você já aprendeu a escrever o Aleph? Vai até aqui. Aleph. O Vav. E o Rei. Então essas três letras você já aprendeu. Então, aqui vai um A. A. Aqui vai um outro A. Então o que está escrito aqui? Você já aprendeu essas palavras. A. Vá. Ava. Ó. A. Vá. Então vamos escrever aqui, ó. Ava. Aí você me pergunta, mas Moisés, e essa letra aqui, ó? E o Rei? Por que o Rei está aqui? Isso é uma regra do hebraico. Todas as palavras em hebraico terminadas com A obrigatoriamente tem que ter o Rei no final. A gente vai ter uma aula depois só para mostrar essas palavras terminadas com A que são as palavras femininas e as palavras masculinas. Então se uma palavra é feminina e termina com A obrigatoriamente o que eu tenho que fazer nessa palavra? Eu tenho que pôr o Rei. Eu pronuncio essa letra? Não pronuncio. Então como que ficou a palavra aqui, ó. Vamos ler comigo, ó. o Aleph e o A virou A. A o V com o A virou Ava. Aí você fala, mas Moisés, você não vai pôr o Rei? Não precisa pôr o Rei. A pronúncia vai ser Ava. E Ava em hebraico significa pre-ferir. Agora vem uma curiosidade bem legal sobre essa palavra. Preste bastante atenção nisso. O que que significa preferir em hebraico? A letra Aleph eu comentei que significa força. Significa força, autoridade. É a letra Aleph. A letra Vav significa prego. Lembra? Então o que que significa Ava? Preferir. Ser fortemente prendido por alguma coisa. Então o que que é preferir em hebraico? É aquilo que te prende fortemente. Então quando você é prendido por alguma coisa de uma forma intensa, isso é a tal da preferência em hebraico. O versículo que a gente leu aqui, vamos dar uma lida nele de novo. Aqui está falando sobre Jesus. preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então aqui a Bíblia está falando que Jesus o que? Teve preferência de estar com o povo. Então Jesus ele teve uma ele foi fortemente ligado, ele foi fortemente prendido em estar com o povo. Então a palavra preferir em hebraico significa aquilo que te prende fortemente. O que te prende fortemente? É a tua preferência. Beleza? Então Ava significa ser prendido fortemente. É... Vamos mostrar aqui agora na lousa como que é escrita essa palavra Ava. É assim que vocês vão encontrar na Bíblia impressa essa palavra Ava. Vamos... Só para a gente recapitular aqui para a gente finalizar essa aula. Vamos escrever ela aqui mais uma vez na lousa. Mais uma vez aqui na lousa. Ava. O Aleph. Aí aqui vai o A. A. E o rei. Aqui está escrito Ava. Beleza? Então nessa pequena videoaula aqui a gente estudou duas letras. Então a gente aprendeu a letra... Só para a gente fazer uma... recapitular aqui. A gente aprendeu a letra rei. A letra rei que se escreve dessa forma. E a gente aprendeu a letra vave. Que escreve dessa forma. Então na aula de hoje a gente aprendeu duas letras. A gente aprendeu a letra rei e a gente aprendeu a letra aleph. A letra vave. Então espero que você tenha gostado dessa aula. tudo que eu falei até agora para o vídeo assista novamente vai escrevendo escreve pelo menos cinco vezes cada uma dessas letras. Escreve cinco vezes essa escreve cinco vezes essa e todas as palavras que eu passei até agora faça a mesma coisa. Escreve todas essas palavras no seu caderno aí. Sempre lembrando sempre começando da direita para a esquerda. Beleza? espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau. Tchau.